oi lindonas bem vindos ao meu canal mais uma vez o vídeo de hoje é sobre aquela make poderosa que eu fiz meu aniversário que foi inspirada na maquiagem da no final do vídeo eu vou falar o nome da inspiração da pessoa que me inspirei para fazer aquela maquiagem belíssima e vamos começar pronto já passei prime e a base falta só o pó vamos colocar agora o pó aí você passa aqui sobre essa salha do pescoço para não dar uma diferença tão grande do rosto para não ficar a diferença de cores para quem ficou curioso para saber esse é o pincel da quem disse Berenice ele é muito bom ele é lindo e super super macio o pó é minha make super cheiroso tem cheirinho de talco super amei também vocês vão amar quando eu terminei essa maquiagem porque a pessoa que eu me inspirei ficou poderosa e eu também fiquei poderosa no meu aniversário e aproveitando não se esquece de se inscrever no canal porque os próximos vídeos serão bombásticos já ativa o sininho tem um sininho que ele fica bem do lado do nome inscrever você toca no nome inscrever-se já ativa o sininho que aí quando eu colocar um vídeo no YouTube já chega no celular de vocês tá bom agora vem o pó o pó iluminador facial é um pó top gente esse é o 4 e ele é da Dylos olha a cor e aí você passa nessa parte aqui e ele dá uma iluminada e é super legal e agora é o contorno da sobrancelha dá o contorno na sobrancelha e a minha sobrancelha que é falhada principalmente precisa de um contorno e eu pego esse pincel que ele tem dois lados esse lado menor olha que lindo e tem esse outro lado e eu gosto de usar ele para dar um para sobrancelhas e o trio de sombras para sobrancelha olha esse trio gente e eu amo tem esse mais escurinho marrom mais claro e escuro e esse que é para a área da pálpita e primeiro eu vou clarear essa parte aqui e vamos lá feita a sobrancelha você pega essa parte aqui mais branquinha e vai corrigir as falhas vai corrigir vai tampar algum fio que tiver até fazer a correção de alguma área que ficou escura enfim vamos para o olho vamos dar aquele toque de sombra de lápis de tudo estiver direito no olho vamos lá pessoal esse lápis preto eu não passo até o final até aqui o final é só do finalzinho do olho do finalzinho do olho até a parte um pouquinho depois do meio e uma quantidade que pega um pouquinho abaixo para isso matar e com o mesmo pincel da sobrancelha que é esse aqui que eu usei para fazer a sobrancelha você pode usar para dar uma esfumaçada aí você pega o lápis branco o lápis de olho branco e passa na linha d'água você passa aqui no comecinho do olho passa na linha d'água você pode passar até um pouquinho fora se quiser não pega tem pessoas que dizem que não pega muito não fica muito não dá para ver muito então você passa um pouquinho fora e aí dá certo agora é a sombra a sombra é essa aqui esse tom é um tom bronze vamos passar em toda a pálpebra você passa em toda a pálpebra agora é a sombra agora é a sombra dourada que eu amo essa sombra ela é essa aqui ó e ela é da blossom ela é a sombra da blossom passa na pálpebra sem medo de colocar em toda essa área aqui da pálpebra e aí você sobe até em cima do côncavo tá vendo o côncavo você sobe até em cima e ela é ótima porque ela é uma sombra rolom super prática de passar não precisa do pincel perfeita a próxima é essa aqui ela é cinza e ela é da vult você passa no início aqui da pálpebra para quem não sabe passar bem direitinho para deixar bem retinho você tem a opção de colocar um bandete ou uma fita olha só no caso eu vou colocar essa fita aqui você pega a fita e põe aqui tá vendo? tá vendo? agora é a vez do delineador eu não sou boa de passar delineador vou logo avisando, viu pessoal? não riam de mim, por favor agora é a sombra cristal pincel 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 é próprio para isso faço aqui no cantinho do olho já coloquei os cílios postiço olha olha que lindo já colei eles ficam perfeitos falta só passar a máscara de cílios olha que lindo agora vamos passar a máscara meninas eu amo passar aqui embaixo nos cílios de baixo porque fica um efeito boneca e eu sempre passo nesses de baixo sempre e agora passei a máscara olha como ficou ficou muito bom meio que quase pronta só falta o batom e eu usei esse batom aqui não foi inspirada na na mesma pessoa que eu vou falar já já tá? não foi inspirada nela esse aqui foi vontade minha mesmo eu comprei ele especialmente para o dia do aniversário e ele é mate e ele é não tem aqui a cor dele mas eu acho que ele é um rosa acho que é um rosa boca e ele é perfeito olha só ó make pronta gente terminei foi assim que ficou minha make inspirada na Sofia Abraão olha ela aí linda perfeita né gente eu me inspirei nela para fazer a make do meu nível e ficou linda olha olha como ficou e eu não vou terminar esse vídeo sem dar uma dica dica de combinar batom se você quiser dar um toque final um diferencial no batom no caso esse aqui você pode pegar um batom mais escuro ou da cor que você tem preferência no caso vou passar esse é o Cabernet Cabernet da Eudora vou passar ele ele é um com efeito fosco e aí você pode vir passando aqui ó gente olha como ficou é como se fosse um lápis de boca do lábio isso aqui não precisa estar comprando lápis se você pode combinar com outros batons rá dicas de Dalila enfim meus amores se vocês gostaram do vídeo dá like se você é novo no canal se inscreve ativa o sininho que vem mais vídeos bombásticos por aí vou fazer vídeos sobre forma sobre barriguinha sobre dicas de como manter barriguinhas bem ensaladinhas então é isso pessoal quero agradecer aí as meninas né pessoal que se inscreveram no canal hoje recebi muitas mensagens das meninas falando que já tinham se inscrevido no canal fico muito feliz meus amores pelo carinho de vocês queria agradecer a Tainá a Luciane a Jéssica a Magna a Clir Leme e o meu professor de aulas de aulas de funcional o Isaac Isaac você se garante nos treinos a gente te ama você é um professor top e muito obrigada por ter se inscrito no canal muito obrigada a todos vocês que estão inscritos e eu tenho eu sei cada um que está inscrito fico muito feliz tenho um carinho enorme por vocês também e quem não se inscreveu se inscreve deixe seu comentário aí se você quiser que eu mande beijo fala o seu nome aqui nos vídeos deixa mensagem que aí eu vou estar sabendo e vou falar falar o nome de cada um viu gente muitos beijos e até o próximo vídeo bye bye meus amores